Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Prezados ouvintes, mais uma vez aqui estamos para levar ao ar mais um programa Culto Cristão no Ar. Esperamos que Jesus esteja conosco e que ele possa estar em cada lar dos nossos ouvintes. E que ele possa continuar nos dando a sua paz e a esperança para que nós possamos continuar à frente deste programa, neste novo ano que surge. A todos vocês, o nosso abraço fraterno e de um bom ano de 2020. Vamos passar a palavra ao senhor Lidienio, que aliás eu esqueci até de dizer que estamos aqui hoje, senhor Lidienio, César Brito, esse que vos fala, Ayrton Dias e lá no controle, Pablo, nosso companheiro Pablo e vamos então, dando continuidade, passar a palavra para o senhor Lidienio, que tem um recadinho para nós. É só para lembrar que a Rádio Rio de Janeiro, ela subsiste principalmente através dos donativos das pessoas que fazem parte do Clube da Fraternidade. Então, quem ainda não colabora com a emissora e está nos ouvindo nesse instante, nós fazemos essa solicitação em nome de Geraldo de Aquino, que foi o fundador da nossa emissora, de se informar através do telefone 3386-1400 ou pela internet www.radioriadejaneiroam.com.br Então, se informem e procurem colaborar porque a rádio precisa se manter no ar. É uma bênção essa emissora para o movimento espírita de nosso estado, do Brasil e agora do mundo, porque se através do rádio as ondas são limitadas, através da internet, ela está chegando lá em todos os países do mundo porque a gente tem constatado isso, pessoas que entram em contato com a rádio da África do Sul, da Europa, dos Estados Unidos. Então, é muito importante a rádio nesse momento do trabalho de divulgação da doutrina espírita. Queridos irmãos, vamos à leitura da nossa página inicial do estudo dessa noite, ela está contida no nosso evangelho, que é o prefácio através do Espírito de Verdade. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e clarificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a voz homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei unísseis nas vossas vozes e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Aimai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Mestre Jesus, mais uma vez, aqui estamos reunidos em teu nome, para levar ao ar o teu evangelho de amor e consolador, que é a doutrina dos espíritos. Que a cúpula espiritual que nos assiste possa estar nos intuindo e ajudando neste instante precioso para nossas vidas. Fica conosco, Mestre, hoje, amanhã e sempre, em nome do Criador, e que assim possa ser. Vamos, então, a leitura do Evangelho com o Senhor de Gêndio. Nós vamos ler, então, mais um pedaço dessa introdução feita por Allan Kardec, porque ela é muito importante para a gente entender, inclusive, o que é esse livro tão importante para nós. E ainda a primeira parte dessa introdução, que é o objetivo desta obra. Então, diz aqui Allan Kardec. É certo que tratados já sejam escritos de moral evangélica, mas o arranjo em modelo estilo literário lhe tira a primitiva simplicidade que, ao mesmo tempo, lhe constitui o encanto e autenticidade. Outro tanto, cabe dizer-se, das máximas destacadas e induzidas a sua mais simples expressão proverbial. Desde longe, já não passam de aferismos privados de uma parte de seu valor e interesse pela ausência dos acessórios e das circunstâncias em que fazem-se enunciadas. Para obviar a esses inconvenientes, Max, nesta obra, os artigos que podem compor a bem dizer um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, pondo de lado unicamente o que se não prende ao assunto. Além disso, respeitamos escuprosamente a tradução de Saci, assim como a divisão em versículos. Em vez, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, grupamos e classificamos metodicamente as máximas, segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram uma das outras, tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite, se recorra à classificação vulgar em sendo oportuno. Então, o que Kardec quer dizer aqui, né, é que ele retirou do Novo Testamento somente aquilo que representa o código moral de Jesus. Kardec não se importou com dados geográficos, históricos, contidos no Evangelho. Não que isso não seja importante. Mas, para o objetivo deste livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ele, então, só destacou aquilo que fazia parte do código moral dos ensinos de Jesus. E ele ainda explica que eles não são na ordem que está lá no Novo Testamento, mas na ordem que ele achou por bem, porque Kardec não preparou o Evangelho segundo o Espiritismo sozinho. Existe uma pléia de Espíritos trabalhando com ele. Então, o que ele ia fazer foi dar corpo ao trabalho. É, ele é bem claro, ele fala, nós classificamos, nós dividimos, nós não nos preocupamos com a ordem cronológica. Então, ele está falando nós. A impressão que dá quando fala nós é que somos nós, é que estamos lendo, né? É. Mas nós é exatamente a espiritualidade. É, porque foi um grupo, né? Porque quando o Espiritismo surgiu, é, ele surgiu através de um grupo de Espíritos muito grandes, né? Escolhidos inclusive por Jesus. Não foram, não, assim, acasos. Esses Espíritos foram preparados lá no mundo espiritual, reencarnaram com a missão, uns, né? De trabalhar junto a Kardec e outros continuaram no mundo espiritual para o trabalho de assessoramento, né? Então, e tudo isso sob o comando do Espírito de Verdade, que é aquele que, né? A mensagem de hoje inicial foi desse Espírito, né? Então, a gente tem que dar essas explicações para que as pessoas possam entender realmente qual é o objetivo que a gente vai encontrar no Evangelho. E eu já posso adiantar que cada capítulo, ele tem um texto evangélico retirado do Novo Testamento, poucas vezes Kardec usou algum dado do Velho Testamento, mas também, quando necessário, ele usou. Depois vem os seus comentários, que é a parte que competiu a ele, Allan Kardec, elaborar, e cada capítulo se encerra com as chamadas Instruções dos Espíritos, que foram mensagens ditadas na França e em outros países da Europa, que chegou às mãos de Kardec e então foi separando por assunto. Ele é que fez essa classificação, né? Por exemplo, é o capítulo que fala sobre caridade. Então, todas as mensagens importantes falando de caridade, Kardec separava e fazia parte desse capítulo. Então, é essa a montagem desse livro, que é realmente muito importante para todos nós. É o mais vendido dos livros espíritas, né? Suas edições já chegam atualmente a mais de 20 milhões de exemplares. É, considerando como o livro dos espíritos há quase 163 anos atrás, né? Vamos fazer 163 anos, ou seja, é toda essa codificação, todo esse trabalho, né? Que a gente vai conhecendo ao longo do tempo, né? Através dos filmes, principalmente, que têm sido exibidos, né? Para quem não teve oportunidade e através da leitura, imagina, trabalham. Agora, tudo isso há 163 anos atrás. Então, isso nos é dado, nos é informado à medida que nós temos condições de entender e ainda não entendemos, não conseguimos ainda saber tudo, né? É como o seu Ayrton falou, né? O espiritismo é desde que o mundo é mundo, é Deus, somos espíritos. Naquele momento não poderiam ser dadas tantos esclarecimentos para as pessoas, né? Porque toda essa, esse chamado misticismo, né? Para alguns, muitas pessoas foram sacrificadas, né? Exatamente à luz do espiritismo, né? Na sua acepção maior da palavra, que é a mediunidade, né? Os médios, aqueles que tinham essa capacidade de se mostrar e aqueles que tiveram a coragem, né? De se representar e se sacrificarem também como Jesus foi sacrificado. Haja visto o, a, a Jesus, por exemplo, ele esteve aqui há quase mil e novecentos anos depois, é que ele, que ele compreendeu que chegou a hora dele mandar o Consolador Prometido. Sim. Mil e novecentos anos depois que ele esteve aqui. Isso. Porque antes ninguém tinha condições de entender o que, ninguém entenderia isso aí. Então ele falou, não, agora chegou o momento. Então é justamente tudo no tempo de Deus. Por isso que ele não se atém a essa ordem cronológica, principalmente do Velho Testamento, porque, imagina, o objetivo é um ensino moral. Então, não é uma perda de tempo. Estudar sempre é válido. Mas o foco principal é o amor, é a caridade, é o ensinamento moral. Então é aquele negócio, por exemplo, você pode ver o seguinte, é, o mundo tem dois tempos. Antes de Jesus e depois de Jesus. Antes o mundo era um. Depois de Jesus o mundo se modificou. Sim. Sim. Eram outras épocas, outras sociedades. Então aí a gente vai falar dos outros grandes espíritos, né? Que também vieram. Vieram, mas... Foram preparados para isso, porque tudo na sua época. Tudo na sua época. Então eram as leis orgânicas daquela sociedade naquela época, mas sempre o foco lá em Deus, né? Que eles não entendem. Eu só queria lembrar que esse tempo, né? Cerca dezoito séculos entre a vinda de Jesus e a vinda do Espiritismo, foi porque era preciso que a ciência e o conhecimento humano avançassem de tal forma para que os fenômenos pudessem ser explicados racionalmente. Correto. Então, é, não foi só uma oportunidade, foi necessidade mesmo de um amadurecimento, né? A gente sabe que a humanidade passou por cerca de mil anos, né? de obscurantismo, né? Isso. Na idade média, em que a religião dominante, né? Ela impôs, né? O seu credo e a força, né? Isso. Mas era preciso que o homem tivesse novamente a capacidade e a possibilidade de raciocinar, de colocar para fora os seus conhecimentos para que a doutrina espírita viesse completar essa, né? Aquela promessa de Jesus, né? Porque o consolador prometido, ele foi prometido por Jesus, né? No diálogo que Jesus teve com os apóstolos, preparando-os para o seu retorno ao mundo espiritual. Jesus sabia que a sua morte, né? Estava chegando e ele então preparou o grupo, né? E ele então fala, né? Que ele pediria a Deus, né? E Deus enviaria, nota assim, não era ele que ia enviar, né? Que ele iria pedir a Deus e Deus enviaria um outro consolador. Então, ser um outro consolador não será ele novamente. Então, esse, né? Esse outro consolador chegou até nós através das vozes dos espíritos. Como diz ali a primeira mensagem lida hoje, né? É. As vozes dos céus que falam, né? Isso, perfeito. Porque foram os espíritos, essa preia de espíritos que anunciaram a vinda desse outro consolador. E ele está aí conosco, né? Nos esclarecendo, nos informando, nos educando para que a gente possa crescer espiritualmente. É, essa, é como se diz, é estudando, buscando entender essa nossa, o porquê das nossas dificuldades, né? E aí a gente fala do modo mais rápido da gente aprender através da reencarnação, né? E desde que, digamos assim, ele tivesse dado a oportunidade aos homens que creram, que se sacrificaram, que morreram, seria uma coisa inútil, né? Você vir aqui, trabalhar, sacrificar, morrer e não ter oportunidade de se reconciliar, de se melhorar, de crescer novamente e novamente e novamente. Então, acho que essa coisa fundamental que é a reencarnação, que é o que nós aprendemos através do livro dos espíritos, que todas as respostas estão ali, né? Basta a gente... Sem a reencarnação não se explica nada. Exatamente. Não tem como explicar as aberrações que existem no planeta, principalmente com aquilo que concerne ao homem, sem a reencarnação não tem como explicar nada. Você fica perdido no tempo e no espaço, né? Por isso, não há o porquê de se perder tempo em falar de histórias e mais histórias, respeitando cronologias, mas se falar exatamente do exemplo que foi dado de Jesus, mostrando que nós temos essa oportunidade de revivermos e crescermos. Até voltando, né? A questão do... que o espiritismo revela, né? Nós ouvimos recentemente uma expositora, um dos programas aí da rádio, ela contou que ela tem uma neta de sete anos, né? E na escola a netinha tinha uma coleguinha que era evangélica e ela, essa menina, a neta dessa companheira, fez alguma coisa e a garota disse, ó, se você fizer isso, você vai para o inferno. Aí a menina retrucou, né? Que ela já frequentava aula de evangelho, né? Dizia assim, vem cá, quando você faz alguma coisa de errado, teu pai te põe no forno? Aí a menina, não. Então, como é que Deus ia colocar os seus filhos no forno? Porque o inferno, dizem que é... tem chama, que queima, né? Então, você vê, uma criança de sete anos capaz de ter uma... um pensamento tão lúcido, né? Em relação à justiça de Deus. Em relação à justiça de Deus. E ela usou um exemplo muito interessante, né? Muito bonito ouvir isso. É, por isso a gente fala dessa... eu sempre falo da fé raciocinada, né? É. É preciso entender. É preciso entender. E esse espírito, com sete anos, já tem um entendimento muito melhor, muito maior que nós. É, é, porque é o dia a dia, é o exemplo, entendeu? Então, a gente precisa estar atento ao estudo, com certeza. Bom, nós vamos ler, então, aqui, ainda do livro Simples como as Violetas, de Lidmar Barreto Teixeira, a poesia que fala sobre Jesus, né? Porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele tem como base os ensinos de Jesus, né? E Jesus, realmente, essa figura, como ele mesmo afirmou, sem falsa humildade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim, né? Então, essa é a missão de Jesus. E a Lidmar escreveu o seguinte. Achei-te, Jesus, um dia, depois de muito errar, e chorando como Maria, quero teus pés performar. Tem brilho de pirilampo as glórias vãs deste mundo. Olhando para os lírios do campo, que ensinamento profundo! Semelhante à primavera, Jesus a vida renova. Brilha a luz de nova era na mensagem da boa nova. Transformar ódio em amor, converter as trevas em luz. Transmuda espinho em flor, eis a missão de Jesus. Jesus é limpe da fonte, em constante maruiar, cantando o sermão do monte, na verde relva do amar. Queridos irmãos, nós vamos agradecer a Jesus por essa oportunidade, mais esse estudo, que nós possamos clarear, cada vez mais enriquecer os nossos corações, os nossos pensamentos, que a gente possa estar unido, em prece, por todos os nossos amigos que, infelizmente, não têm sequer oportunidade de estar ouvindo alguma palavra, mas que nós possamos também estender essa palavra, seja para os nossos amigos, nossos familiares, nossos vizinhos, e agradecer exatamente porque nós temos essa oportunidade de, conhecendo esse Evangelho, essa doutrina consoladora, que a gente possa estar atento. Sabemos que é um exercício diário, sabemos das dificuldades, mas precisamos caminhar, precisamos crer, e vamos fazer as nossas orações, as nossas preces, pedindo todos os dias por nós, por nossos amigos, por as nossas casas, onde nós temos oportunidades de estarmos presentes, assistindo, estudando, crescendo, trabalhando principalmente. Agradecemos também pela essa rádio, a Rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Fraternidade, a emissora da Fraternidade, que possamos estar atentos também, que possamos contribuir de qualquer forma, principalmente para o sustento dessa rádio, que nos oferece tão grandes oportunidades. Agradecemos, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade de estudo, e que estejamos na sua paz todos os dias. Que assim seja, Senhor, em seu nome, em nome de Deus. Que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário. Música 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 Música